O que leva o governo a querer extinguir os corretores de seguro? Prestei atenção atentamente e também vinculei a medida provisória que cria, segundo ele, a carteira verde e amarelo, que seria para gerar emprego de jovens. Nós vamos debater esse assunto depois, porque ele quer empregar os jovens com uma série de direitos retirados e os jovens serão empregados no lugar dos antigos, que serão demitidos porque os patrões não terão mais que pagar a multa pela rescisão de contrato, por demissão que não for motivada e, portanto, facilita a vida para que outros sejam demitidos. E no lugar destes demitidos, senhores e senhoras, eles contratarão jovens sem os direitos, imagina, incluindo aí um terço de férias e um terço de férias, que poderão estar diluídos em 12 vezes, ora. Diluídos em 12 vezes é não pagar, é pagar o mesmo salário e dizer que ele já está embutido nos 12 meses, o décimo terceiro e um terço de férias. Como é mais fácil demitir os outros, porque não pagarão mais a multa ou uma multa será muito menor, valerá para o patrão mandar embora os mais antigos e contratar os mais jovens sem direitos, com regime de semi-escravidão. Então isso não é gerar emprego, isso na verdade é substituir o emprego com direitos por emprego sem direitos. É impressionante. Mas o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, quando assumiu, ele disse, e eu fiquei encabulado quando ouvi ele falar isso, ele disse que veio mais para desconstruir do que para construir. Um presidente que veio para desconstruir é capaz de, numa medida provisória, que um assunto não tem nada a ver com o outro, extinguir também e destruir, por exemplo, essa carreira de seguradores. Bem, mas ele não fica aí. E eu pediria aqui a solidariedade dos deputados, deputados, senadores e senadoras, para os outros pontos também, além deste. Além desta extinção agora, que nós estamos aqui discutindo, vocês devem estar atentos também, nós precisamos ficar atentos, medida, a PEC 108, que trata dos conselhos profissionais. E lá ele está praticamente extinguindo todos os conselhos profissionais, o que vai atingir os engenheiros, advogados, médicos, todos os conselhos profissionais serão atingidos. E estas profissões também ficarão a Deus dará, que está tendo uma polêmica enorme. Agora, quem vai cuidar da organização dessas categorias e cuidar para que elas funcionem bem, como vocês fazem, como os corretores de seguro, que estão também subordinados a uma série de questões morais e éticas, que vocês, das entidades, sabem muito bem que controlam. Quem fará isso do ponto de vista da engenharia? O governo fará? Duvido. Tem condições de um aparato de Estado fazer, de fato, a averiguação de quem são os bons profissionais da área? Os advogados, os químicos e assim por diante? Então, isto está no bojo de todo um processo de desregulamentar também o conjunto das profissões. Por isso, eu sou solidário a vocês. Nós precisamos derrotar isso nessa medida provisória. O certo é derrotar essa medida provisória, ela devolvê-la, porque ela tem vários assuntos, ela não centra em nada, ela não dá a resposta, ela apenas retira direito, ela faz uma reforma trabalhista e nós vamos ver daqui a pouco. Por medida provisória e não por discussão, neste Congresso Nacional. E cada um vai sentindo na pele a dor que é perder aquilo que adquiriu há muito tempo. Então, eu queria de vocês também solidariedade ao restante da pauta dos outros setores, que também são atingidos por essa medida provisória. O certo, presidente, era devolvê-la. Como não podemos devolvê-la, o certo é fazer com que ela caduque. E se ela não caducar, pelo menos nós temos que enxugar, e muito, essas maldades que estão aí. Será que o Paulo Guedes acha que vocês também são parasitas? E ele quer terminar com os corretores de seguros? Às vezes é isso, né? A única coisa que para Paulo Guedes não é parasita são os banqueiros. Estes não. Os amigos banqueiros do Paulo Guedes, estes não são parasitas. Para eles, este é que constrói o Brasil. Que Brasil é esse, né? A inversão dos sinais e dos valores é muito grande. Os trabalhadores passam a ser parasitas. E os grandes banqueiros internacionais que especulam na Bolsa são o setor produtivo nesse nosso país. Esse governo Bolsonaro é um desastre. Obrigado. E hoje está ele, termino, agradecendo ao Trump, que ontem desclassificou o Brasil, fazendo com que não só o Brasil, como outros países, percam ainda mais no comércio exterior, na condição de país de desenvolvimento. E ele hoje vem agradecer ao presidente Trump. Elegemos quem? O presidente do Brasil ou o presidente dos Estados Unidos? É a pergunta que fica. Obrigado. Obrigado.